Hoje de manhã, né, um cooperador nosso, leu pra nós Judas, posso ler com vocês um pouquinho rapidamente? Eu vou terminar com isso, tá? Judas, versículo 22 diz assim, E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, quem coloca dúvida, esse agente externo, quem coloca dúvida, irmãos, é o diabo, ele quer tirar você da simplicidade e da pureza devido a Cristo, tá? Então vamos ter compaixão de alguns que estão na dúvida, vamos salvar essas vítimas, que estão entropecidas mediante o narcos, né, mediante o entropecente, né, que contamina, que hipnotiza o homem, né? Irmãos, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também, compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Na verdade, né, o irmão pediu pra gente ler todo o capítulo, pode ler ou não, posso ler bem rapidamente? Vou ler bem rapidamente, não vai tomar muito tempo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e aguardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, fui que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, irmãos, é uma batalha, é uma batalha pelo reino, a batalhar-des diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, fingindo, tá, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, pois, depois, os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e lhe têm guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Está falando de Gênesis 6, aqueles anjos que não guardaram o seu estado original, tomaram por esposa as mulheres que mais lhe agradaram, tá, estão sendo reservados para o grande juízo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Irmãos, quando você vê pessoas insubordinadas, começam a falar mal da autoridade que o Senhor estabeleceu, falar mal do governo de Deus, irmão, pode ter certeza que vem de uma outra fonte. A fonte é esse agente externo que eu falei para vocês. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, e, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Até arcanjo Miguel está do lado de Deus e não ousou falar qualquer juízo infamatório contra Satanás, contra o diabo, porque o diabo, provavelmente, na sua criação, ele tinha o quê? Tinha um cargo superior ao de Miguel. Então, você vê como não se mexe com a autoridade. Você não concorda, mas não se mexe com a autoridade. Deixa Deus tratar. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. A tudo o que não entendem, difamam. Eu não entendo a palavra profeta, difamam. Não entendo exatamente a imersão, difamam. Não entendo exatamente para que serve grito de guerra, difamam. Irmão, não entende. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Já mostrei a vocês o caminho de Caim, de capacidade própria. E, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apaciam, só se preocupam consigo, não importa se está danificando outras pessoas, prejudicando outras vidas, famílias sendo destruídas, não estão nem preocupados com isso, só se preocupam consigo mesmo, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de fruto, desses desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Não só não tem fruto, mas estão sem raiz. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, vão espumando só sujeira, e estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Vão embora para a negridão. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para executar, exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra Ele. Irmãos, não pense que as coisas vão ficar impunes. Tudo que você falar contra Deus, contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, contra qualquer autoridade que Deus estabeleceu, irmão, não pense que isso vai ficar impune. Deus vai julgar. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, e são aduladores dos outros, ficam bajulando os outros, bajulando você, para que você dê apoio para Ele, e são aduladores dos outros, por motivos interesseiros, têm interesse próprio. Vós, forem amados, lembrai-vos das palavras, anteriormente proferidas, pelos apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se da palavra profética. Os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns, que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também, compassivos em temor, detestando até roupa, contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso, para vos guardar, de tropeços, e para vos apresentar, com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém!